Olá pessoal, esse é mais um programa Bugigangas Antigas e hoje eu quero mostrar para vocês essa peça aqui com três pontas feita em ferro fundido muito, muito usada antigamente por sapateiros para consertar sapatos. Ela tem três opções aqui de tamanho de sapato, você colocava o sapato aqui e colocava os preguinhos em sapatos artesanais que eram todos feitos à mão. É uma peça que foi muito utilizada, essa peça que eu estou mostrando para vocês aqui, ela tem pelo menos uns 50 anos, tá? E foi muito utilizada por sapateiros na confecção. Lembra quando a gente mandava, os mais antigos aí vão lembrar que a gente mandava trocar o salto do sapato, fazia meia sola de couro? Pois é, o sapateiro usava esse tipo de peça, ele colocava aqui ó, o sapatão ó, tá? E ia pregando aqui ó, prego por prego e tal, às vezes costurava com a mão, tinha umas partes costuradas. Então é isso, gente, mais um programa aí, bugigangas antigas, mais uma peça antiga aqui da minha coleção que eu estou mostrando para vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam, vejam os outros vídeos aqui no final, não só do programa bugigangas antigas, como no dia a dia na oficina, vale a pena ver de novo. No canal tem todos os vídeos que vocês vão precisar, com muita coisa interessante sobre pipa, sobre aeromodelismo, sobre artesanato em geral. Basta procurar, na busca do Google, o assunto que vocês querem, procedido depois pelo nome Siranda Vídeo. Lembrando que o nome Siranda Vídeo escreve-se tudo junto, tá? Um abraço a todos, até o próximo. Tchau, tchau.